Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Sexta-feira, dia 13, então, começa finalmente o Cidadino, Carlinhos. Como é que tá a relação dos times? Tá tudo preparado, Carlinhos? Bom dia, Ronaldo. Bom dia, web-espectadores. Nós estamos até, inclusive, fazendo um convite agora, ao vivo aqui, para que a população tapense, né? Participe, a partir desta sexta-feira, 20 horas no Ginásio de Esportes da ABB, com o início já do Campeonato Regional de Futebol de Salão, né? Que é promovido pelo Ginásio de Esportes Arrozão e Prefeitura Municipal, Ronaldo. Nós temos, inclusive, já as dez equipes confirmadas, né? Que é o Arroio Codebal, nós temos o Lázio Casa São Paulo, Escolinha Guimarães, Independente Bondi da Tia Renata, Santos Futebol Clube, MBL, Noro Sul, Lojas Teteia, Serra Maciel e Palmeiras. Estas são as dez equipes que irão estar na competição do Campeonato Regional 2018. Estava olhando agora pela lista, a maioria é daqui de Itapes, né? Realmente, todas as equipes, né, o Ronaldo, se nós percebermos, é do município de Itapes. Então, vem atletas de Camacuã, vem atletas de Barra do Ribeiro, atletas de Sertão, Sentinela do Sul, Serro Grande do Sul, inclusive o pessoal de Guaíba, que é a equipe do Palmeiras, tá trazendo um pessoal de Guaíba, um pessoal de Gravataí, que vem jogar aqui. Então, o pessoal, né, os presidentes das equipes, os donos das equipes, trazem os jogadores de fora para jogarem suas equipes aqui, isso eu acho bastante importante. Então, sexta-feira, não deixe de participar, vim lá e prestigiar esse evento, que, né, todos os anos está aí com os times e a maioria agora, dessa vez, de Itapes, 20 horas, partidas 20 horas, todo mundo lá se encontrando, é isso aí, Carlinhos. Isso mesmo, Ronaldo, então fica o convite, né, e todas as sextas-feiras, a partir dessa, do dia 3, né, fica o convite para as pessoas estarem lá ininterruptamente, ininterruptamente, todas as sextas-feiras, né, até o dia 2 de novembro, que vai ser o encerramento do campeonato, e o pessoal compareça e torçam pelos seus times.